Olá, comunidade do Projeto CBR, tudo bem com vocês? Começando o ano de 2024, espero que tenha sido uma boa virada para vocês, de 2023 para 2024. Tivemos dois feriados na segunda-feira, coincidentemente não deu para gravar o vídeo de notícias, mas cá que estou eu gravando o vídeo semanal de notícias da automação comercial para você. E o que você vai ver no vídeo dessa edição? Mato Grosso define o calendário para a obrigatoriedade do TEF, não necessariamente TEF, mas a vinculação da impressão do mês de pagamentos com documentos eletrônicos. É uma lei que já ocorreu no Rio Grande do Sul, pegou muita software house de surpresa lá, também foi uma baita oportunidade para a software house do Rio Grande do Sul, é a mesma lei que está sendo aplicada em Mato Grosso. Já tem o calendário de obrigatoriedade e está aí, então confere nesse vídeo que eu vou te dar todo certinho o que você tem que fazer se você atende Mato Grosso. O URL do QR Code, da NFC do Rio de Janeiro, mudou. Então a gente já fez o ajuste no ACBR desse novo endereço de URL, você tem que atualizar o seu ACBR e compilar uma nova versão para os seus clientes para que você consiga gerar um documento com essa URL atualizada. O ACBR SPED Fiscal está certinho, tudo pronto para a versão 3.1.6, que é para ser usado agora em 2024. Então parabéns ao pessoal do ACBR que atuou nisso, foram mudanças significativas e já está tudo pronto para você começar 2024 com o SPED. Temos também uma notícia aqui bem interessante, um novo evento para a nota fiscal eletrônica de insucesso de entrega na NFE. Esse evento já existe para a CTE, mas agora esse evento também vai ser aplicado para a nota fiscal eletrônica, para aqueles casos que você vai ter uma nota com entrega sem necessidade de um CTE. Fazia falta esse evento. Vou também falar de várias melhorias que a gente fez no código do ACBR ao longo de dezembro e também de grandes lançamentos, lançamentos muito esperados para a nossa comunidade, como a CBR Libre Pix CD e a CBR Libre Info, ou seja, a CBR Libre crescendo bastante para permitir que o ACBR seja utilizado não só para quem é de Delphi, mas para todas as linguagens que conseguem consumir uma DLL, ou seja, praticamente todas as linguagens. O ACBR Consulta, a CNPJ, o nosso componente era muito querido para você fazer consultas, ele está de volta. Tem algumas técnicas novas aqui, saiu o CAPTCHA, não é bem a CFAS que está fazendo a consulta, mas pelo menos voltou a funcionalidade do componente. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. No Rio de Janeiro, nessa virada de ano também, teve o início da obrigatoriedade do ICMS efetivo e ICMS retido. Esse assunto é para lá de complexo, tem muita gente perdida nesse assunto, inclusive a gente, estamos buscando ajuda aqui na nossa comunidade para tentar entender um pouco mais. Eu acho que isso é uma tarefa para envolver os contadores dos seus clientes, eles têm que dizer como você pode preencher. Tecnicamente, a gente sabe exatamente como preencher isso no XML, já tem todas as tags lá no CBR, no XML. Agora, como preencher isso? Isso está sendo um motivo de muita descrição no nosso fórum, então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso também. Morre, infelizmente, uma notícia triste, morre o criador da linguagem Pascal. Então vamos prestar uma singela homenagem para esse grande homem, morreu com 89 anos, bem na virada do ano, uma singela homenagem que a gente vai prestar para ele também nesse vídeo. E por último, tivemos o lançamento do Lázaro, do Espírito Pascal, na versão 3.0, ou seja, uma versão measure está sendo lançada. Quer dizer que teve bastante mudanças no Lázaro, né? Eu uso o Lázaro no meu dia a dia, eu acho uma ideia fantástica para quem quer programar em Pascal. Então está aí, é tudo isso que você vai conferir nesse vídeo. Continua aí. Pela compartilhada, vamos começar pelas notícias de contingência. Você faz de Goiás, abriu contingência aqui no dia 5 do 1 e terminou hoje, 8 do 1, vai terminar hoje, por volta da meio-dia, né? Então foi uma contingência previamente ativada, eles avisaram quem entra em contingência e sempre quando acontece isso, você tem a opção de chavear aqui para você fazer o ritual de contingência e esse tópico aqui sempre explica certinho como você faz para mudar algumas propriedades do CBR para que isso ocorra. Beleza? Vamos para a próxima? Olha só, no Rio de Janeiro eles tiveram a URL de verificação do QR Code da NFCE alterada ou atualizada, né? Então aqui você tem a notícia do CBR, você pode ir para a notícia original lá do Rio de Janeiro e eles mudaram o endereço. Quando isso ocorre, você tem que mudar porque esse endereço, essa URL, vai no XML e se ela estiver errada, o XML pode ser recusado, né? Aqui se a gente abrir no SVN do CBR, dá para ver bem certinho o que foi modificado, está vendo? Era esse endereço aqui e agora passou a ser esse endereço aqui. Então é só você atualizar o seu CBR, você já vai estar com o endereço novo. Se você quer atualizar em campo, basta você distribuir esse arquivo, o acbrnfs-serviços.in, copiar ele junto da pasta do seu exe, que ele já vai refletir essa mudança, ou seja, baixa essa versão aqui do SVN atualizada, vai lá no seu cliente final, que você não conseguiu atualizar o exe ainda, só coloca esse arquivo .in na mesma pasta que ele está com o seu .exe, que ele já vai começar a usar esse novo endereço aqui. Legal? Vamos para a próxima. Olha só essa, essa aqui talvez seja a notícia mais importante desse vídeo. Cefaz do Mato Grosso, pode obrigar TEP vinculado à aplicação. Isso é muito semelhante ao que já aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que está acontecendo com muita intensidade lá no Rio Grande do Sul. Na verdade, o secretário da Fazenda, da Cefaz do Mato Grosso, esteve numa reunião lá no Rio Grande do Sul, onde ele viu os avanços que essa legislação, que obriga esse vínculo do meio de pagamento com a emissão de documento fiscal, trouxe para o Estado. Ele falou, vou implementar no nosso Estado. Então, já tem lei, já tem data, ou seja, aqui está certinho, toda a publicação, você vai ter o link dessa notícia aqui para você estudá-la com mais detalhes, mas 1 do 4 é a data, ou seja, não tem muito prazo. Então, se você é do Mato Grosso, se você atende empresas do Mato Grosso, não deixa para a última hora. Se você não tem TEF, principalmente, se você homologou TEF faz muito tempo e não sabe se sua aplicação roda direito ou não com o TEF, começa a testar isso agora, porque não vai dar tempo. Quando chega próximo da data, é uma avalanche, é um monte de gente querendo fazer tudo ao mesmo tempo e as empresas não conseguem atender todo mundo. Então, se você é dessa região e não tem TEF, se você não colocou a TEF no seu sistema, você pode ficar fora do mercado. Não estou sendo exagerado. É a realidade que a gente viu que aconteceu no Rio Grande do Sul. As empresas que deixaram para fazer isso na última hora, vamos ver se a lei pega. O que aconteceu? As empresas que já tinham tudo pronto foram lá e ganharam o mercado delas, e roubaram os clientes delas. Então, se você é do Mato Grosso, presta muita atenção para tudo o que você está fazendo e vai homologar TEF agora. O ACBR pode te ajudar? Sim, lógico. Olha só, a gente é o maior distribuidor de TEF da Paygoa. Até por isso que eu estou com a camiseta da Paygoa aqui hoje. Então, como você começa? Ah, sou do Mato Grosso, quero começar. Entra aqui, projeto ACBR com BR barra TEF e preenche esse formulário. É um formulário bem simples, tem só perguntas bem básicas, para a gente entender um pouco o que é a sua empresa, quantos clientes atende, que linguagem você usa, se é web, se é desktop, para a gente saber como que a gente pode te ajudar, qual a melhor ferramenta que a Paygoa tem que a gente pode te indicar. Uma vez que você preencheu esse formulário, a gente já vai te enviar as próximas instruções. É uma jornada toda digital, a gente criou ela toda digital até para conseguir tentar atender o maior número de empresas possíveis. Então, não fique esperando, ah, quero falar com alguém, quero um telefone para falar. Não vai rolar isso, porque não tem escala, a gente não suporta isso. Então, preenche o formulário aqui, a gente já vai te dar todas as informações, vai funcionar essa esteira digital, vai dar certo, vai funcionar. A gente vai conseguir te passar todas as informações que você precisa para você fazer a homologação do seu sistema, quanto que custa, como que você atende seus clientes, quais cartões passam. Tudo isso a gente vai explicar nessa jornada digital. Além disso, você vai ganhar um curso de TF1 de pagamentos, que eu vou mostrar mais à frente, e esse curso também tira muitas dúvidas que você pode vir a ter. Então, voltando, não deixa para depois. Começa a ver isso agora, em janeiro. É 1 do 4, não tem muito tempo. Tem que começar a fazer isso o quanto antes. Vou recapitular até um pouquinho. Desculpa estar alongando esse assunto aqui. Vou recapitular um pouquinho por que os estados estão criando essa lei que obriga a emissão do documento, do meio de pagamento, junto com o documento fiscal, na mesma máquina. Por que eles estão criando essa lei? Surgiu o advento das maquininhas de CPF. E os lojistas, muitos lojistas, estão usando maquininhas de CPF de algum laranja, da tia, do tio, do avô, sei lá, ou de um amigo. E eles vendem no cartão nesse número de CPF que não tem nenhum vínculo com o CNPJ na empresa dele e, consequentemente, ele não tira a nota dessas vendas. O governo detectou isso e falou, agora chega, acabou a brincadeira. Eu quero que no mesmo sistema que emite a nota fiscal rode o sistema de pagamento. Então, no Rio Grande do Sul teve um monte de perguntas. Tem um FAQ muito extenso lá do Rio Grande do Sul sobre essa questão. Provavelmente, Mato Grosso vai seguir a mesma cartilha, vai seguir a mesma jornada que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A exceção que a gente está vendo inclusive aqui com o Mato Grosso, eles estão estendendo isso aqui para a nota fiscal eletrônica também, não só para a NFCE. Então, já surgiram algumas dúvidas em relação à NFCE. Mas a lei está muito parecida, provavelmente a rotina vai ser muito parecida. TEF é a única maneira de solucionar esse problema? Não, não é. Você pode também levar o seu sistema para dentro de uma maquininha SmartPost que tenha pagamento com cartão ali. Então, a pessoa faz toda a jornada de compra ali na maquininha do SmartPost, paga na maquininha do SmartPost, pronto, tudo aconteceu na mesma máquina. Você imprimiu o comprovante de pagamento e também imprimiu o documento fiscal nessa mesma máquina. Ou seja, funciona também. Para quem é de Windows, para quem é desktop, provavelmente TEF é a solução mais rápida de ser implementada. Bom, mas no finalzinho desse vídeo ainda vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá, para a próxima notícia. Olha que notícia bacana, bem curtinha. Nosso ACBR SPED fiscal, componente para geração de SPED EFD e CMS, já está atualizado para 2024. Então, aqui o Elton, que é o nosso consultor que cuida desse componente, do ACBR SPED fiscal, a gente fala que cada componente tem um pai, ou alguém que mantém mais ele. E no caso do SPED é o Elton. Ele agradece muito aqui os usuários Agnaldo e o Devcriari, que fizeram um belo trabalho mandando contribuições contínuas para a gente para que esse componente ficasse atualizado e de acordo aqui com o guia prático 3.1.6. E aqui também ele deixa o link para você baixar esse novo guia, porque teve mudanças substanciais, a gente reportou isso nos últimos vídeos, esse guia aqui trouxe mudanças grandes no SPED, então agora nosso componente já está prontinho para a versão 3.1 de 2024 do SPED. Vamos aproveitar que estamos falando de SPED, então também foi publicada a versão 4.0 do validador desse SPED, o SPED FD, ou seja, como a versão 3.1.6, essa aqui que a gente estava falando anteriormente, ela trouxe muitas mudanças no layout do SPED, foi necessário um novo validador, então observa que eles mudaram até a versão major do validador, a versão 4 agora. Então se você está gerando o SPED já com a versão 3.1.6 para 2024, você vai precisar desse validador aqui versão 4, porque ele que contempla os testes necessários para esses novos registros, para as mudanças da 3.1.6 que não foram poucas. Ainda falando sobre SPED, olha, tivemos uma atualização no manual de orientação do SPED ECD, o SPED ECD é outro SPED, é o SPED para escrituração contábil digital, é muito parecido, o layout e tal, a forma de criar os arquivos são muito parecidas, mas é um outro componente, provavelmente um outro tipo de empresa que precisa desse SPED aqui. Aqui eles publicaram uma versão no manual, talvez são mudanças cosméticas, alguma correção de erro, talvez, porque ele cita, olha, não houve alteração no layout do ano calendário de 2023. Então, ele publicou uma nova versão, mas deixa bem claro que não teve nenhuma mudança no layout para as empresas terem que estudar ou refazer alguma mudança nos fontes dela. Então, no caso da CBR, não vai ser necessária nenhuma mudança por conta disso. Lembra dessa notícia aqui? Paraná e Minas Gerais podem passar a utilizar a CFAZ virtual do Rio Grande do Sul para emissão de documentos fiscais eletrônicos. Isso aqui surgiu bem no finalzinho de dezembro, aí ficou um alvoroço, aí falaram que ia ser na virada de dezembro para janeiro, que ele já ia mudar para a CFAZ. Todo mundo comemorou porque a CFAZ virtual do Rio Grande do Sul tem excelência em serviço, ou seja, ela quase nunca cai, todos os estados que usam a CFAZ virtual do Rio Grande do Sul quase não tem problema nenhum e, por outro lado, a gente sabe que Minas enfrenta muitos problemas. Então, o pessoal de Minas principalmente comemorou muito essa decisão, só que estava todo mundo muito preocupado. Pô, vai ser agora, dia 1 do 1, como não vai ser, cadê o endereço, qual URL? Mas, na verdade, isso aqui, acho que foi assim, foi publicado, teve uma reunião, foi publicado que eles estavam assinando um decreto de cooperação, que eles, caso eles precisassem, agora eles podem usar a CFAZ virtual do Rio Grande do Sul, mas não tem nem, o acordo de cooperação entrava em vigor 1 do 1, não significava que em 1 do 1 eles iam passar a usar a CFAZ virtual do Rio Grande do Sul. No vídeo, a gente também deixou isso claro, que era um acordo de cooperação e que não era um compromisso, tipo, nós vamos mudar para ele. Então, aqui a gente também deixou bem claro isso na notícia, então só estamos complementando, aqui a gente até foi atrás da FRAC, pedimos explicações e realmente Minas, está vendo, foi só uma medida de segurança que eles adotaram. Agora eles podem usar a CFAZ virtual de contingência tanto de São Paulo quanto a do Rio Grande do Sul. Então, nenhuma delas pretende mudar para a CFAZ virtual do Rio Grande do Sul o ambiente de produção delas, pelo menos não por enquanto. Foi publicada também no finalzinho do ano a nota técnica 2023-005. Ela publicava um novo evento para a nota fiscal eletrônica, evento de insucesso de entrega, agora para a NFE. Ou seja, esse evento já existia no mundo do CTE, até o Diego Começa falando, não vai confundir com o evento do CTE. Então, em algumas situações onde a mercadoria entrega somente com a nota fiscal eletrônica, sem necessidade de um CTE, não tinha como você registrar um evento de insucesso de entrega. Até ele cita aqui no artigo que quando isso acontecia tinha que ficar escrevendo no verso do Danf, que as tentativas de entrega, agora você vai ter um evento vinculado à NFE dizendo que você tentou fazer aquela entrega e que não foi possível e os motivos e tudo mais, muito semelhante ao que já ocorre no mundo do CTE. Prazo para homologação 13 de 5 e produção 24 de 6. Ou seja, isso aqui é muito bacana, muito interessante ter esse novo evento. Ele cita também que assim como todos os demais eventos, esse evento vai ser recepcionado pelo ambiente nacional e não pela Cefaz do Estado. Isso significa que a nota fiscal precisa percorrer o processo de sincronização, estar lá no ambiente nacional, daí sim ela estaria apta para receber esse evento de insucesso de entrega. Quando você manda para a Cefaz do seu Estado, ela naturalmente vai fazer esse sincronismo com a Cefaz do ambiente natural, mas isso pode demorar algumas horas de repente para acontecer. Então o que eu estou querendo dizer é que às vezes você quer mandar esse evento muito logo na sequência, pode ser que a nota ainda não esteja lá. Aqui ele também cita certinho quais são as tags, o que você tem que preencher nesse novo evento e também deixa claro que como é um evento novo a gente vai ter que fazer sim modificação no ACBR para implementar. São dois eventos na verdade, onde você registra o insucesso na entrega e o cancelamento desse evento, ou seja, às vezes você registrou errado, então você tem que cancelar aquele insucesso. Então são dois eventos que a gente vai ter que desenvolver aqui no ACBR. Próxima notícia. Olha só que legal, quantas melhorias que a gente desenvolveu agora em dezembro no ACBR que a gente está noticiando só agora em janeiro. Bom, vamos lá. Novos comandos para facilitar o uso do ACBR Monitor com a nota fiscal de serviço, não sei se você já sabia, mas o nosso ACBR Monitor já tem suporte aos nossos componentes de nota fiscal de serviço, e agora com múltiplas empresas. Então era uma demanda dos nossos usuários conseguir trocar de certificado, de layout para outro município, porque ele tinha um sistema que atendia múltiplas empresas na mesma máquina e tendo uma instância apenas do ACBR Monitor. Muitas empresas que tinham essa cidade, eles faziam justamente isso, eles instalavam duas, três, quatro, várias versões do ACBR Monitor e cada uma com uma configuração daquela empresa em questão. Isso pode continuar sendo feito? Lógico que pode, mas agora também você pode ter uma única instância e você, quando quiser chavear de empresa, você pode chamar esses métodos aqui, esses comandos do ACBR Monitor para você fazer um novo setup para aquela nova empresa. Então isso aqui vai dar bastante agilidade para os nossos usuários do ACBR Monitor. Olha só, dois grandes lançamentos aqui para a CBR Lib, a CBR LibPix CD, o Antônio Carlos trabalhou firme aqui no lançamento dessa biblioteca, ele que ficou muito experiente no desenvolvimento da CBR Lib, então fazer uma Lib é chato, é difícil, porque é uma comunicação um pouco baixo nível, você está escrevendo uma DLL que vai se comunicar com várias outras linguagens. Então tem ponteiro, tem que ter muito cuidado com o que faz ali, muito log para você garantir que tudo vai funcionar em diversos ambientes, em diversas linguagens. então aqui o nosso componente de PIX já é um componente muito utilizado por toda a comunidade do ACBR, já suporta mais de 10 PSPs e não para de crescer, a gente tem a intenção de expandir ele para todos os PSPs que tiverem uma API do Bacen pública, que tenha documentações de desenvolvedor que a gente possa testar, então agora a gente tem o nosso componente do PIX também suportado pela CBR Lib. Ainda é uma primeira versão, ainda falta muitos ajustes, provavelmente, ainda falta escrever alguns demos, para quem usa, por exemplo, a Matera, tem que escrever alguns métodos específicos ali para os endpoints da Matera, ou seja, tem alguma coisinha para fazer, mas a gente já aceita ajuda aí nos testes, ou seja, se você é um usuário, por exemplo, de C Sharp, que já tem um exemplo da biblioteca aqui em C Sharp, a gente agradece se você puder baixar os exemplos e fazer alguns testes e nos notificar como está indo. Então aqui o Antônio agradece toda a equipe da CBR aqui e essa aqui é uma biblioteca que deu bastante trabalho para ser desenvolvida devido ao jeito que o componente do PIX é estruturado, mas está aí, mais uma para o cardápio. Outra biblioteca que a gente está lançando aqui com o esforço do Renato Rubinho é a CBR Lib Reinf. O Renato Rubinho já era o pai do Reinf aqui dos componentes e ele nunca tinha desenvolvido uma DLL, uma biblioteca, se saiu muito bem aqui, estudou o código-fonte das outras implementações, lógico, conversou bastante com os outros desenvolvedores da CBR e conseguiu fazer uma DLL, uma biblioteca CBR Lib Reinf. A gente está muito contente com o resultado, pelo jeito o Renato Rubinho também. Então é muito bacana isso, agora você que tem de outras linguagens que já consome os nossos componentes na nossa história eletrônica de serviço, pode também usar agora a Reinf. Inclusive ele já colocou aqui exemplos em C Sharp, em Node.js, tem muita gente usando a CBR em Node.js e também ele acabou colocando aqui embaixo que ele colocou o exemplo em Java, está vendo? Então como você baixa a CBR Lib? Ah, quero testar. Você vai vir aqui na página de Downloads, então clicou nesse botão aqui, Downloads, observa que você vai ter aqui as categorias da CBR Lib Pro, que são, é lógico, somente para os nossos assinantes da CBR Pro, e aqui são as bibliotecas completas, e em Download Lib você vai ter a CBR Lib Demo. Qual a diferença da Demo e da Pro? A Demo só funciona no ambiente de homologação, e se não for o caso, como por exemplo o pós-print, ela funciona durante um tempo e depois ela só fica arredondando o erro, ou seja, você tem que encerrar ela e começá-la de novo. Então a Demo é para você testar, para você verificar, validar se ela funciona. Ah, mas eu quero a versão profissional. Você pode ser assinante do Pro, ou você pode baixar os fontes da CBR e você mesmo compilar a sua biblioteca, não tem nada errado nisso. A versão Pro, além de ser compilada pela equipe da CBR, ela é assinada com o nosso certificado digital. Então ela fica mais segura com a questão de antivírus e tal. Ela é uma biblioteca que vai ser mais bem aceita nas máquinas onde você está lá com essa assinatura digital. Então você clicou aqui em CBR Lib Pro, você já vai ver todas as bibliotecas aqui. Vamos achar as duas novas aqui. Acho que elas estão ordenadas pela ordem de compilação. consulta o CNPJ, já vou pular dele. Ó, CBR Lib, cadê? Cadê a do... Bastante coisa, hein? A do Pix, está aqui, ó, CBR Lib Pix, pelo logo é bem mais fácil de encontrar. E a do Reinf, também está aqui, está vendo? Então são novos downloads que você pode fazer para testar. E como são bibliotecas novas, todo o feedback que você puder nos passar nos ajuda. E olha só quem está de volta, o ACBR Consulta CNPJ. Esse componente, até vamos contar um pouquinho a história dele. Deixa eu até mostrar esse tópico aqui, ó. Esse tópico aqui, o Panda, ele tinha criado para falar a situação do ACBR Consulta CNPJ e do CPF. Esses dois componentes, eles faziam uma técnica que a gente chama de Web Scrapping, que é você, ele simulava a navegação de uma página, uma página da CFAZ, até ele pedia o Capture, mostrava o Capture, tinha que digitar o Capture, e daí ele, era como se você estivesse navegando naquela página, daí ele capturava o resultado do HTML e ia caçando lá do meio do HTML as respostas que ele queria. Era isso que esses componentes faziam, eles eram componentes de Web Scrapping. O que mudou? O ACFAS mudou essas páginas para usar agora o ReCapture, que é um Capture mais seguro, aquele que você tem que clicar, clique nas imagens, e a gente não consegue vencer isso por programação sem uma intervenção. Fica difícil você integrar isso, você depende de um navegador para fazer aquele tipo de desafio. Então, esses componentes estavam descontinuados, eles tinham morrido porque a gente simplesmente não tinha uma solução técnica que pudesse fazer isso continuar. Bom, isso ainda continua, verdade, para o ACBR ser construído da CPF, ou seja, a gente não tem como fazer uma migração para ele porque a gente não tem um web service que disponibilize essa base de usuários por CPF. Mas, no CNPJ, sim, a gente agora está suportando esses provedores aqui, Brasil e Receita WS. Então, aqui o Daniel Lippo Cotidiano fez esse tópico de lançamento dizendo que a CBR Libre com sua CNPJ também está de volta, ou seja, uma vez que o componente voltou, a CBR Libre também voltou. O que mudou? O CAPT, ou seja, agora não tem mais o CAPT, porque isso aqui são web services que a gente está batendo. Então, são serviços, são sites, não são do governo, são sites de empresas que disponibilizam essa base do CNPJ para fazer a consulta. Por que o ACBR nunca usou essas bases e usava o Web Scrap lá na página da CFAZ? Porque essas bases aqui, elas acabam ficando com um delay de um mês, dois meses, dependendo do CNPJ. Significa que, às vezes, você pode consultar uma empresa aqui e ela não está exatamente igual estaria na consulta lá na página da CFAZ. Então, a gente nunca achou muito seguro. Agora, ficamos numa escala de Sofia. Então, a gente ou passava a adotar esses web services aqui que disponibilizam esse serviço, até tem a sugestão aqui embaixo para a gente pôr a nuvem fiscal e vamos colocar a nuvem fiscal, acho que nesse tópico aqui, o Wagner sugeriu para a gente colocar a nuvem fiscal, vamos sim colocar o suporte à nuvem fiscal no componente. E, então, a gente agora vai fazer isso. Ou seja, esse componente a gente pode estender ele não só para um web service, tem várias APIs que fazem isso, tipo a Brasil API, receita AWS, a nuvem fiscal e a ideia é a gente colocar isso tudo como modelos no nosso componente, você escolhe lá qual endpoint que você quer consultar, provavelmente você vai ter que ter um token, alguma chave que você vai pegar no site desse pessoal e aí sim você consegue fazer a consulta fica muito mais rápida, você não precisa do CAPT, ou seja, ficou muito mais simples e efetiva. O único, talvez a única desvantagem seja essa, que a consulta pode não ser tão atualizada igual ela ocorre na página da CEPAS. e infelizmente a CEPAS mesmo não tem um endpoint de um serviço que a gente possa consumir de forma oficial. Um próximo assunto. Um recadinho rápido do Diego aqui, para se você usa e-social, foi publicado na página da CEPAS, do e-social, um período de convivência entre as versões simplificada 1.1 e simplificada 1.2. Então, a CBR já está toda preparada para 1.2, a CBR Libre já está preparada para 1.2 e a CBR Monitor também já está preparada. Então, você agora já pode usar somente a 1.2, do lado da CBR já está tudo certo. Mas, se você por algum motivo ainda está preso à versão 1.1, ele cita aqui o prazo de convivência entre as duas, ou seja, não é muito, ou seja, até 21 de 1.2.24, você pode enviar alguns eventos na versão 1 referente ao período do ano passado. A partir de 1.2.24, o evento a partir de 1.2.24, sempre na versão 2. Ou seja, mude para 2 o quanto antes. Vamos dar uma olhada aqui no nosso calendário porque teve algumas coisas que aconteceram nessa virada de 2023 para 2024. Algumas obrigações, algumas coisas entraram. Então, por exemplo, tivemos aqui mudanças no prazo, a vulsa do produtor rural. Se eu clicar nesse tópico aqui que já está aberto nessa aba aqui, olha, ele citava que os produtores rurais que até então estavam usando a nota fiscal a vulsa para produtor rural, até 31.12, eles poderiam fazer isso. Após essa data, eles deverão passar a realizar a emissão de nota fiscal eletrônica. Eu não vejo dificuldade nenhuma você usar a nota fiscal eletrônica hoje em dia. Tem emissor gratuito, o MEI pode ter CNPJ e tinha essa nota fiscal avulsa para produtor rural como se o cara não pudesse ser uma MEI. Eu sempre tive um pouco dificuldade de entender isso daqui. Bom, agora chegou o prazo. Esses caras não podem mais fazer a nota fiscal avulsa. Eles têm que fazer uma NFE, ou seja, eles têm que ter CNPJ e têm que fazer uma NFE. Beleza? Outra coisa que está entrando 1 de 1 de 2024 foi isso aqui. Início da obrigatoriedade de informar o SMS efetivo e SMS retido para ser fácil do Rio Grande do Janeiro. Isso, para quem é do Rio, está dando muita dor de cabeça. Até tem esse tópico aqui que o Diego informa, que foi publicada essa nota técnica e foi publicada em novembro. Ou seja, não deram muito tempo para as software se ajustarem. E ela cita aqui que tinha um monte de tag. Aqui no ACBR a gente até colocou quais tags você tinha que preencher. O difícil disso aqui é como saber fazer os cálculos. Então, você tem que consultar o seu contador, ou melhor, o contador do seu cliente se você é uma software house. Aqui a gente, no tópico, deixa claro aonde você pode informar as tags, quais os valores. Aí você tem que realmente debater. Nesse tópico aqui, se você clicar nele, vai cair num tópico já bem extenso onde vários desenvolvedores do Rio de Janeiro estão quebrando a cabeça, estão trocando ideias ali para saber se eles estão ou não fazendo da forma correta esses cálculos aqui. Eu também já encomendei aqui para a equipe do ACBR mais estudos sobre isso para saber se tem orientações que a gente possa passar. A gente não é contador, a gente não quer fazer esse papel, mas de repente a gente aborda vários tópicos aqui e vê que o pessoal chegou num consenso. Então, eu pedi para eles fazerem esse estudo se é esse o caso. De repente, até a gente pode fazer uma edição do Papo Pro sobre esse assunto porque o pessoal do Rio deve estar perdendo os cabelos aqui com essa questão de SMS retido e SMS efetivo. Vamos dar uma olhada nas notícias do mundo da tecnologia que a gente separou para vocês dessa vez. Você já deve ter ouvido isso aqui, o governo lança aplicativo que bloqueia celular roubado. Isso aqui é uma notícia lá do G1 e eles citam aqui inclusive a jornada de como instalar o aplicativo. Muitas pessoas já fizeram isso mesmo, já fiz isso, instalei o aplicativo celular seguro, baixei da Google Play e cadastrei ali alguns CPFs de conhecidos, do pai, da esposa, do irmão, sei lá, pessoas que você pode entrar em contato para falar, olha, bloqueio meu celular porque eu fui roubado. Essa pessoa, pelo aplicativo dela, você consegue fazer o bloqueio do seu celular. Mas olha só isso aqui também, olha, cuidado com isso daqui, o aplicativo é uma iniciativa bacana porque a gente sabe que tem muito roubo do celular, principalmente em show, em eventos como, por exemplo, agora no Réveillon, muita gente perdeu o celular. Mas assim, é lamentável porque isso aqui vem do governo. Então o governo combate o roubo do celular como? Fazendo um aplicativo para que as pessoas possam bloquear o celular. Seria muito melhor se a gente não tivesse problema de roubo do celular, vamos combater o problema raiz. Mas aí a gente sabe que a história já é outra. e por ser do governo a gente também fica com um pouco de pé atrás que é aquela coisa. E se não funcionar direito? E se eu precisar do suporte? O que vai me dar? Vou ligar para quem do governo para me dar esse suporte? Então é isso, quer ver? Exatamente isso que está acontecendo. olha, teve pessoas que resolveram testar o aplicativo, instalaram o aplicativo e falaram que legal, deixa eu fazer um bloqueio aqui do meu celular e depois eu desbloqueio só para ver funcionando. Se deram mal, por quê? Porque o aplicativo é de uma via só. Eles fizeram o aplicativo pensando, olha, a gente vai lá e faz o bloqueio e comunica várias instituições, a gente comunica os bancos, a gente comunica as empresas de telefone, que esse celular, esse e-mail desse celular aqui foi roubado e deve ser bloqueado. Então eles fazem isso, eles saem comunicando todo mundo, eles não sabem efetivamente se você tem serviço em todos aqueles bancos, em todos aqueles lugares. Eles simplesmente notificam, esse celular aqui foi roubado e precisa ser bloqueado. E essas empresas, por sua vez, fazem esse bloqueio da conta ou do chip e por aí, cada uma com o seu serviço que ela presta para você. Se aquela empresa detecta que aquele celular não tem nada nada com ela, ela simplesmente ignora aquela notificação. Agora, não tem um botão desfazer, não tem a mesma jornada para você falar, olha, desbloqueie. Até por questões de segurança, se fosse muito fácil desbloquear, o ladrão iria usar esse recurso. Então, muita gente que fez esse teste se deu mal porque está com o celular bloqueado, está com as contas bloqueadas e agora tem que fazer uma jornada enorme ligando em cada um dos serviços para conseguir fazer esse desbloqueio. Então, é uma iniciativa legal, interessante para um país como o nosso, uma necessidade, infelizmente uma necessidade, mas tomem os cuidados. Muita gente criticando, dizendo que o aplicativo também não é tão seguro, que tem algumas prechas. Por exemplo, se o cara está no Wi-Fi, ele vai continuar navegando, ele não depende de um e-mail, não depende de um 4G para navegar. então, ele ainda consegue durante um curto tempo tentar acessar os aplicativos bancários, algumas coisas assim. Então, está sendo bastante polêmico aqui esse programa, mas, enfim, acho que foi uma boa iniciativa do governo dada a pandemia de roubo de celular que a gente tem nesse país. Também queria aproveitar esse espaço para fazer uma homenagem para a Nicholas Wirth. Ele foi o criador da linguagem Pascal. ele faleceu na virada do ano agora, aos 89 anos. Ou seja, ele criou a linguagem Pascal. Aqui conta um pouco da história, da trajetória dele, de como ele criou essa linguagem há bastante tempo atrás, está vendo? Exato, aqui em 1968, 1970, ainda era nem nascido. Provavelmente, o Pascal que a gente usa hoje é uma grande evolução da linguagem que ele criou lá atrás, mas tudo tem que ter um começo e foi esse senhor que começou. Então, agradeço muito ao trabalho do Nicholas Wirth e o legado dele vai ficar para sempre. O Pascal é uma linguagem muito elegante, tipada, muito bem estruturada, muito fácil de aprender para novos, para pessoas que estão começando e querem aprender programação. Então, é uma linguagem que se sobressaiu rapidamente. O Delph teve um grande sucesso, principalmente por ele ter escolhido o Pascal como linguagem. O rádio hoje também suporta C++, como linguagem você pode programar tanto o Pascal quanto o C++, mas é muito, grande toda a comunidade Delphi brasileira usa o objecto Pascal. Então, agradecemos de coração o legado do senhor Nicholas Wirth por ter criado essa linguagem que a gente ama. Olha só essa que eu separei para vocês. Não tem muito a ver com tecnologia, mas sabe o autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, um livro que fez muito sucesso, vendeu muito, ou seja, um best-seller, ou seja, ele está com um bilhão de dólares em dívidas. Então, é um livro que ensina como você cuidar bem de dinheiro, como você lidar bem com o dinheiro e ele está com um bilhão de dólares em dívidas, mas ele não está preocupado com isso. Parece que aqui ele está usando alguma técnica que ele contrai dívidas bancárias para pegar esse dinheiro e fazer outras coisas, comprar ouro, bitcoin, não sei o que, e vai pagando essas dívidas, vai pagando o juros da dívida lá com os ganhos dele. Então, segundo ele, está tudo certo, está devendo um bilhão. Mas é no mínimo curioso um cara correr um risco desse tamanho. Bom, eu queria trazer para vocês essa notícia. Olha só essa, mediador de pagamentos a Stone faz queixa crime contra o presidente da Febraban por difamação. Nossa, ou seja, a briga ficou pesada agora. Por que isso? Até no vídeo passado, se não me engano, eu falei isso aqui, no retrasado, eu repercuti essa notícia aqui, olha, que a Febraban tinha denunciado o mercado pago, o PagBank, o PicPay, inclusive a Stone, ao Banco Central por suspeitas de práticas fraudulentas em cartões. Então, aqui você lendo o artigo dava para ver que era, bem dizer, uma construção de narrativa que eles estavam tentando criar, e só o fato dele fazer essa queixa crime dá a impressão que essas empresas já estão fazendo algo errado. Pois bem, a resposta veio aqui, a Stone não gostou nada e agora fez uma queixa crime contra o presidente da Febraban, por difamação. ou seja, aquele velho ditado, quem fala o que quer ouve o que não quer. Gosto sempre de trazer também algumas notícias de segurança, de segurança da informação. Olha essa, 123456 continua liderando a lista de senhas mais utilizadas. Então, aqui é um relatório dessa empresa NordPass, ela pegou uma base massiva de pesquisadores de segurança que tinham essas listas de senhas mais comuns ou sites que estavam usando ela. Observa o tempo que demorou para quebrar uma senha dessa aqui, menos de um segundo. Todas essas aqui, ou seja, isso aqui é um ataque de força bruta, um ataque de força bruta quando o hacker coloca um dicionário ou uma lista com várias senhas para serem testadas e ele fica com o programa num loop ali testando uma a uma essas senhas. Lógico que ele vai começar por essas mais simples aqui. E olha quantos sites eles conseguiram abrir com essas senhas. São sites online, tá? Então, tem muitas pessoas que com medo de esquecer a senha, ele acaba colocando uma senha dessa de tipo, ah, também esse site aqui não tem nenhuma informação importante, vou deixar essa senha aqui mesmo. Só que às vezes o hacker entra ali e com ali ele consegue pedir uma autenticação de dois fatores para outro serviço ou ele consegue achar uma informação valiosa para ele conseguir invadir um outro serviço. Então, muito cuidado com tudo que for online. Não use essas senhas imbecis porque você provavelmente vai ter sua conta aberta, hackeada e depois é muito chato, muito difícil de desfazer tudo isso daí. Uma outra recomendação que eu dou em relação a senha, sites, acessos é utilize sempre que possível a autenticação de dois fatores. E é aquele programa que é um token que fica gerando. Eu tenho na minha lista aqui quase 30 todos os sites que eu tenho, Gmail, tudo eu uso a autenticação de dois fatores. Então, mesmo que o hacker descubra a sua senha, vai precisar desse token que ele só tem no seu celular ou no seu dispositivo seguro. Então, dificulta um pouco mais a invasão das suas contas. Eu já repercuti uma notícia semelhante a essa em outros vídeos, mas assim, isso aqui parece que vai ser a grande notícia de 2024. Lá em Fortaleza tem uma praia chamada Praia do Futuro onde passam, saem do Brasil vários milhares de cabos de fibra ótica para ligar o Brasil com a Europa, Estados Unidos, África. Por quê? Porque lá é a pontinha do Brasil, ou seja, é o lugar que está mais próximo dos outros continentes. Então, até a gente tem um mapinha aqui, olha, dá para ver aqui a quantidade de cabo que sai de lá. É muita coisa. Provavelmente é um lugar muito estratégico para isso, para fazer esse tráfego de cabos subterrâneos até os outros continentes, submarinos, perdão. O que está acontecendo? Tem agora uma empresa que está querendo criar uma usina de dessalinização, ou seja, a Companhia de Águas Boto Cearense, está querendo criar uma usina de dessalinização ali, do lado. Antes era 50 metros de onde está saindo todos esses cabos. Aí, com muita briga, eles falam, não, pelo menos um quilômetro. Ficou agora 500 metros, mas mesmo assim, eles estão alegando que o risco é muito grande. A gente sabe que para criar uma obra desse porte vai ter muita máquina pesada rodando lá, pode acontecer um acidente e romper um cabo desse é muito, muito difícil de você restabelecer ele. Então, o risco realmente é grande. Eu não entendo por que essa intransigência, sendo que a gente tem aqui um Brasil com um litoral gigantesco, o único lugar para criar essa usina de dessalinização é ali onde está saindo todos esses cabos da índole do Brasil. Realmente parece uma intransigência aqui entre a estatal de Fortaleza para criar isso daqui. apesar de eles terem pareceres, poxa, é um negócio muito arriscado. E se romper os cabos? Como é que fica o prejuízo do Brasil inteiro? Será que esses senhores aqui das Cagesse estão dispostos a pagar prejuízos se eles romperem um cabo desses aqui? Então, acho que muita intransigência mesmo. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa notícia durante esse ano. Na minha opinião, não tem como, não tem como. Dá para ver que os cabos, as boias, está vendo? Então, não tem como fazer algo nesse ponto aqui. É um lugar muito crítico para o Brasil. isso aqui. Devia até ser protegido pela Marinha. Porque se alguém vai lá e rompe esses cabos aqui, é um problema muito sério para o Brasil. Estamos quase chegando ao final do vídeo e vamos repercutir essa notícia que eu achei interessante também. O Brasil terá um novo feriado em 2024, que vai ser o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Aqui em São Paulo, no estado todo, já decretou o Dia da Consciência Negra no feriado. Então, para nós paulistas não vai mudar muito, mas deu uma confusão porque teve muitas empresas que atuavam em outros estados. Então, a sede aqui em São Paulo estava fechada e os outros estados querendo suporte e tal. Então, já que vários estados já estão decretando essa data no feriado, acho que é justo que o Brasil inteiro decrete ele. Tudo bem que a gente já tem um monte de feriado, então, mais um dia acaba sufocando um pouco a lucratividade do comércio, né? Mas, pelo menos, eu digo em nome da hegemonia, já que ficar um estado é feriado, no outro não, assim o Brasil inteiro fica igual. Última desse vídeo saiu a versão 3.0 do Lázaros. O Lázaros é uma IDE do Fio Pascal. Eles sempre que fazem uma versão nova, eles publicam aqui no fórum deles, nessa página, colocando todos os links, mas é um tópico para lá de horroroso de feio, né? É um tópico que é bem todo texto, não tem foguetinho, não tem imagem, não tem nada, mas eles dizem aqui onde está o ChangeLog, onde você pode baixar as aulas de versões e tudo mais. E é aqui que eles publicam esses lançamentos oficiais, né? Aqui está a página do Lázaros, então, aqui sim, você pode ver que já está no download da versão 3.0. Uma dica que eu dou, se você quiser testar o Lázaros, eu mesmo uso o Lázaros no meu dia a dia, tudo que eu desenvolvo, eu prefiro fazer na IDEA do Lázaros, eu me acostumei mais com ela, com os atalhos, eu sou muito mais produtivo na IDEA do Lázaros, então, é sim uma ideia profissional, você pode sim fazer programas profissionais com ela, o compilador dela é o Free Pascal, ele cita aqui no nosso lançamento, é o Free Pascal versão 3.2.2, faz tempo que eles vêm usando essa mesma versão do Free Pascal para o lançamento. Quando muda a versão do Free Pascal, pode ter algum risco de quebra, de compatibilidade entre as versões do Lázaros, mas como ela é mantida, então, provavelmente, as melhorias são mais na própria IDEA, ou seja, novas funcionalidades da IDEA, alguns bugzinhos que talvez eles encontraram foram corrigidos, então, a IDEA está ficando cada vez melhor, mais apurada, eu gosto muito da IDEA, deixa eu até, enquanto isso, abrir o meu Lázaros aqui para vocês darem uma olhada nele, já está na versão 3.0, já baixei, já instalei, está vendo? e essa aqui, a minha IDEA é observar que ela está com recurso de docking, então, ela está toda docada aqui, e aqui você pode escrever, aumentar as fontes, ou seja, tem code complete, a questão dos highlights também, é muito, muito parecida aí com o Delphi. Se você está sofrendo com o Delphi Pirata, está sofrendo com o Delphi 7, eu vou falar, olha, sinceramente, é porque você quer, porque tem o Lázaros que é de graça e é muito, é muito melhor do que qualquer Delphi 7, e não faz sentido você ficar com o Delphi Pirata correndo o risco de ter sua empresa fechada caso alguém te pegue com o Delphi Pirata, tá? Então, fica a dica aqui. Ah, uma última dica, se você for baixar a versão para testar, você clicando nesse download, você vai baixar a versão 64 bits. Eu recomendo você vir aqui e baixar a versão 32 bits. Por que isso? Porque, provavelmente, você vai ter DLL de SAT, e DLL de várias outras coisas que você tem ela somente na versão 32 bits. Então, uma vez que você usa a versão do Lázaros 64 bits, todo código que você for gerar vai ser 64 bits e, com isso, as DLLs, as dependências que você tem, também tem que ser 64 bits. Então, se você usa Delphi, um Delphi 7, um Delphi, a IDE é 32 bits. Então, provavelmente, você está acostumado com um ecossistema de 32 bits. Então, pense um pouco se você pode, quer ou não mudar para 64 bits a sua IDE do Lázaros. Não fica mais rápido, não tem uma vantagem aparente você usar 64 bits. Lembrando que você também tem ainda a versão de cross-compiler. Você vem aqui, other downloads, e aqui você, 32 bits, acho que nesse add-ons aqui, você vai ver, você vai ter todas as ferramentas aqui, olha, por exemplo, cross-compiler. Então, eu posso ter uma ideia de 32 bits e instalar esse pacote aqui de cross-compiler para 64. Então, eu decido em tempo de projeto, no meu projeto, ali nas options do project, eu defino se eu quero compilar em 32 bits ou em 64 bits. Você também tem cross-compiler, esse aqui é para ARM, ou seja, para Windows CE, mas você tem vários cross-compiler para várias outras plataformas que você pode instalar na sua IDE e com isso, compilar em outras plataformas, o seu executável para outras plataformas. Só para fechar esse vídeo, eu prometi que eu tinha falado do TEF lá no começo e eu falei que a gente tinha um curso de TEF e e-mails de pagamentos. Então, esse aqui é o curso, assim que você preencher esse formulário aqui que eu tinha comentado, que é o formulário dinâmico que você vai respondendo as perguntas, na sequência, a gente já vai mandar o link para você usar esse curso aqui. Então, esse aqui, aqui está o curso aberto, você pode ver que tem muitos módulos, cada módulo com várias aulas é um curso que tem muito valor, tem muita coisa legal aqui. Todo o roteiro de homologação está explicado aqui, tanto do PayGo Web ou para troca de arquivos, ou seja, fica muito fácil homologar TEF com esse curso e esse curso você ganha assim que você preenche esse formulário aqui. Não precisa assinar nada, não precisa pagar nada, você vai ganhar esse curso assim que você terminar de preencher esse formulário. E daí, lógico também, depois que a gente recebe esse formulário seu, a gente vai passar os próximos passos para você, no que você tem que fazer para a gente estabelecer a parceria, para você vencer mais esse desafio aí do TEF lá do Mato Grosso. Lembrando que isso não é, a software house tem a tendência de achar, poxa, isso aqui é uma coisa pesada, tem que parar tudo para fazer isso. Isso é uma baita oportunidade para você, software house. A gente acompanhou lá no Rio Grande do Sul as software houses que conseguiram implementar isso rápido e anunciaram isso para o mercado, cresceram muito, mas muito, ganharam muitos clientes. Isso aqui não foi você que criou essa recomendação, foi a Cephas, não é culpa sua, seu cliente não vai ficar bravo com você. Você, por outro lado, tem que oferecer uma solução para ele e tem que fazer isso em um tempo hábil para ele também não ser multado ou que o cliente não fique inseguro ou pior, que um concorrente venha já com esse discurso e tire o seu sistema para colocar o sistema dele que já está, vamos dizer assim, com tudo pronto. Beleza? Então fica a dica aí, homologa TEF, independente do seu estado, não sou do Mato Grosso do Sul nem do Rio Grande do Sul, essa tendência de meios de pagamentos integrados na aplicação, ela vai se espalhar para outros estados, a gente já está vendo isso acontecer. Então fica a dica, TEF, aproveita aqui nossa parceria com a PIGO e as condições super especiais que a CBR tem. Pessoal, era isso que a gente tinha para esse vídeo, obrigado pela audiência de vocês, uma ótima semana de trabalho para todos vocês.